Vilena Conectada, Quai, aqui geral brilha, olha o distintivo aí, ó, do Quai aqui, aqui tem uma uma câmerazinha em cima, lá em cima é o distintivo de infinitibilidade, aqui você gera conteúdos infinitos na palma da nossa mão, ó, na palma da nossa mão, gerando conteúdos infinitos. Então, eu gerei um conteúdo chamado QuaiVilenaConectada.com.br, QuaiVilenaConectada.com.br, este conteúdo está nas linhas digitais, procurando, você pode procurar nas linhas digitais aí, qualquer buscador digital aí, Quai Vilena Conectada, aí você vai entrar no fundo de funil dentro de um vídeo que estou divulgando agora, vou divulgar agora para as linhas digitais. Vem comigo, vamos brilhar junto com...